Olá, eu sou Karina Dott, advogada e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Hoje, 1º de outubro, dia do idoso e da terceira idade, eu vim compartilhar um texto com vocês sobre a velhice. Um repórter perguntou ao cara Carolina o que é viver bem, e ela disse Eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo pra você, não pense. Nunca diga, estou envelhecendo, estou ficando velha. Eu não digo, eu não digo que estou velha e não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo o que preciso. Procuro sempre ler e estar atualizada, com os fatos, e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é praticar o que se lê. O bom é produzir sempre e não dormir de dia. Também não diga pra você que está ficando esquecida, porque assim você fica mais. Nunca digo que estou doente. Digo sempre, estou ótima. E não digo que nunca estou cansada. Nada de palavra negativa. Quanto mais você diz estar ficando cansada e esquecida, mais esquecida fica. Você vai se convencendo daquilo e convence os outros. Então, silêncio. Sei que tenho muitos anos. Sei que venho do século passado e trago comigo todas as idades. Mas não sei se sou velha, não. Você acha que eu sou? Posso dizer que eu sou a terra e nada mais quero ser. Filha dessa abençoada terra de Goiás. Convoca os velhos como eu, ou mais velhos que eu, para exercerem seus direitos. Sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias minha própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Pois lutar é a palavra vibrante, que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos e de solidariedade e amizade. Procuro semear o otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo que eu penso, com esperança. Penso no que faço, com fé. Faço o que devo fazer, com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar. Ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri, no caminho certo da vida, que o mais importante é o decidir. Feliz dia para todos vocês. Um beijo no coração.